Gomes da P fala, Tom faz um vídeo para alertar a galera de War Robots e Cripto Robots são scans pelo que parece, copiar um site de outro jogo e... é babado, é Tom Games NFT, estou fazendo vídeo! Vamos lá, gente! Fala, fala, meus queridos, aqui é o Tom do canal Tom Games se você quer saber tretas, bafos... Gente, a gente tem um dia de paz, né mulher? A gente não tem um dia de paz, ontem já foi o dia do Space Cripto que o gráfico, tá, 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 foi só as baleias menguando o gráfico e a gente também tá sorteio do Agrofarm, tá rolando o sorteio o sorteio do... do... do Tanto Racing eu vou botar o resultado aqui no final desse vídeo já está feito, já botei na aba Comunidade Os Vencedores falo disso mais pro final do vídeo e aí, não esquece do sorteio, não esquece do sorteio e aí o seguinte, gente, o que aconteceu? o que aconteceu? antes de saber o que aconteceu, se inscreve no meu canal, né? né, tinha de 10 mil... vamos baixar a meta oito... vamos com essa oito... vamos fazer uma coisa mais humilde vamos primeiro atingir os oito mil que tá barbarizando, falta menos de oitocentas pessoas não, falta menos de novecentos pessoas novecentos pessoas? oitocentas pessoas, setecentos e noventa mais ou menos oitocentas e noventa pessoas me sigam nas minhas redes sociais Instagram, Twitter, Facebook, Twitch, Discord e... barbarizantes e assistam meus últimos vídeos, né? gente, já participou aqui do sorteio olha, falou pro vídeo, sorteio, gente tô dando coisa de graça pra vocês e o pessoal não entra pra olhar eu tô passada eu tô passada então, gente, é o seguinte o que aconteceu, babado? esse jogo aqui o Tank Battle é um jogo babadeiro é um jogo... não fiz análise dele inclusive comenta aqui embaixo se você quer que eu faça análise desse jogo aqui que esse jogo é babadeiro, mulher esse aqui também é uma grande promessa para esses próximos meses aí e só a rede social dele ó, a rede social dele ó, só o Twitter dele tem cento e cinquenta mil pessoas tá passada? é, mulher e aí, o que eles fizeram? esse site aqui eles fizeram assim olha, gente tá acontecendo o seguinte tem dois projetos que tá copiando a gente esse daqui tá copiando a gente e esse daqui tá copiando a gente o World of Robots e o Crypto Robots copiou o nosso site nosso white paper e até a nossa line-up de parceiros estamos indignados muda Brasil com esse ato inaceitável golpista como esses estão destruindo o mercado e a reputação de projeto real, cara investidores e gamers fiquem atentos ah, isso é igual a merda no ventilador, né, mulher? e aí a gente o que que tá acontecendo? então vamos entrar aqui no site esse daqui vamos primeiro olhar esse daqui Crypto Robots que foi o pato fez o videozinho lá dele falando desse jogo aqui e coisou aqui é o pato e no vídeo de hoje eu não dou conta, mulher eu não dou conta já tirou o vídeo do ar, né, mulher? já teve que fazer um vídeo de retratação que não barbarizou no vídeo e graças a Deus esse vídeo aqui não tem nem contrato ativo ninguém comprou ninguém ninguém foi escamado ainda dá tempo de alertar a comunidade para não entrar nessa merda aqui e aí o seguinte gente entra aqui no site entra aqui no site vamos olhar aqui joga lá pra baixo joga lá pra baixo joga lá pra tokenomics do projeto entra lá no site copião joga lá pra baixo roda lá pra baixo pra baixo pra baixo pra baixo tokenomics 40% 10 3 10 tokenomics 40% 10 3 10 tokenomics 2 20 3 4 tokenomics 2 20 3 4 market 8% 2% TGE market 8% 2% TGE mulher os caras copiaram tudo 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 vírgula por vírgula mulher até aparecem as cores mulher tudo a cópia mulher o ctrl c o ctrl v veio aí mulher meu Deus muito ruim gente muito ruim vamos descer mais vamos descer mais nossos conselheiros João e Li um antreidangue e xua 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 vamos descer mais nossos conselheiros João e Li um antreidangue xua 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 mulher eu não tenho eu não tenho quanta de sal quanta coisa desse eu não tenho condição com um negócio desse volta lá nosso time não xua 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 gente não xua 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 quem li não xua 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 nosso time não xua 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 yang xua 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 quem li não xua 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 mulher não tem condição não tem condição Frank Daniel Min Kate Frank Daniel Min Kate mulher não tem condição então isso daqui a gente já fecha o site vamos fechar o site deles porque não tem condição gente copiaram tudo mulher copiaram tudo do site mulher que sem vergonhice e aí o outro que eles falaram aqui era o World of Robots World of Robots é esse daqui né a aparência é muito parecida né muito parecida demais esse daqui gente já teve pré-venda já teve um negócio isso já comprou mulher esse daqui ai mulher esse daqui só coisa o problema desse site aqui eles já apagaram mulher aqui obviamente bem parecido também né usando até as mesmas cores mas eles já apagaram o problema que tava aqui que era o time que era os parceiros e aí eu tive que fazer o que eu tive olha aqui no 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 eles apagaram parceiros apagou apagou é conselheiros pagou o time pagou tudo né mulher deixou mais nada deixou aqui nossa missão nossa missão não é nada deixou nada olha aqui uma porqueira dessa mulher uma porqueira dessa mulher auditoria falsa mulher você entrar aqui na auditoria aqui você vai ver que a auditoria é falsa da Veritians entra no site da Veritians mulher entra no site aqui da Veritians vem aqui about partners vai abrir essa tela aqui nossos clientes entra aqui em mais mulher você vai vir pra essa tela aqui bota não acha mulher não teve auditoria a Veritians não fez auditoria desse desse babado aqui é falso mulher para o polígrafo mentiu mulher mentiu mas aí né que vão ver o babado que tava era aqui no site que eles retirou eram os parceiros e era o time achei o vídeo aqui do nosso querido Douglas barbarizante anota aqui ó 2 e 18 vou votar só pra votar pra vocês no começo do vídeo que é muito interessante o começo desse vídeo o cara tem meio milhão de inscritos e dá uma dessa você que tá me lembrando muito aqueles 60 mil reais que a gente acabou de fazer no mês passado com o LF World entrando muito cedo uma parada que tava totalmente fora do radar com muita análise e deu muito muito certo com muita análise ganhou 60 mil 60 mil o que? reais ou foi dólares? não preste atenção mulher mas aí mulher fazendo vazando propaganda do scam mulher ai então dá uma dessa nossa mulher meio milhão ganhando 60 mil e não tem uma equipe pra masculhar e ver que o jogo não presta mulher gente eu não dou conta eu não dou conta eu não dou conta vamos lá 2 minutos e 18 que é o momento aqui ó nosso time tá vendo no site agora volta pro site volta pro site no site não tem mais ó entre na nossa equipe arrancou a parte do site mas quem fez o vídeo lá atrás dia 18 4 dias atrás tinha uma coisa aí ó a carinha do povo aqui ó a carinha do povo aqui ó de óculos gordinho aqui ó entra lá no site do PEGS mulher o site do PEGS que tá barbarizando o jogo PEGS tá barbarizando cheio de escolinhas barbarizando o povo ganhando dinheiro entra aqui no time aqui ó o gordinho de óculos aqui ó e deu ruim corta lá pro Douglas vê lá ó aqui ó o Ken ó carinha aqui ó o Ken olha aqui ó volta lá no vídeo ó carinha de tonto aqui ó vamos procurar o carinha de tonto cadê o carinha de tonto procura o carinha de tonto não tem esse daqui não tem? tem mulher tem aqui mulher vamos ver o outro aqui ó dois de óculos aqui ó um bonitinho aqui um pão de batata aqui ó pão de batata aqui ó o bonitinho aqui ó tá aqui cadê o pão de batata pão de batata ih mulher corta pro vídeo dele aqui ó no minuto no minuto 7 praticamente né coisa aqui ó mostra as parcerias as parcerias corta lá pro site de novo mulher não tem parceria arrancaram as parcerias mulher arrancou as parcerias corta pro vídeo mulher aqui ó exemplo cck ventures corta pro twitter da cck ventures nós nunca investimos nesse jogo ih mulher só a tragédia mulher só a tragédia mulher só a tragédia mulher o que que eu posso dizer né quem quiser que eu faça análise desse jogo verdadeiro aqui eu faço vou deixar que eu faço mas esse jogo aqui gente eu já tenho plena consciência que é um jogo que vai dar bom viu daqui é um jogo pra vocês pesquisar ficar de olho que vai dar bom agora esse daqui olá eu sou o pato e no vídeo de hoje não vai dar esse daqui não vai dar e esse daqui que é uma aposta de 60 mil do douglas gente também não vai dar não vai dar então é isso gente eu vou deixar o vídeo aqui rolando pra vocês eu vejo vocês no próximo vídeo assiste aí o sorteio e me siga me procura nas minhas redes pra me mandar a meta mesca de vocês pra eu mandar essa taruga pra vocês tá bom então um beijo pra vocês até a próxima e eu fui deixa eu gravar aqui né o sorteio pra não dizer que eu tô roubando vou gravar essa parte vou inserir ela em algum vídeo vou postar minhas redes não sei o que eu vou fazer ainda mas eu tô gravando pra vocês verem então o sorteio acabou eram duas tartarucas teve três dias pra sorteio barbarizaram olha mais de 200 pessoas participou fico feliz o engajamento da gatinha barbarizante bora aqui saber quem ganhou esse babado pick pick winners pick winners vamos ver auto pick vou colocar um auto pick pick all winners vou colocar aqui pick all winners barbarizante olha ele ganhou pelo me siga no instagram que nome é joeliton joeliton m e vinício seu vinício você tem aqui o twitter eu vou mandar uma mensagem pra ele no twitter e o joelito vou ver se tá olha o arroba dele aqui já tem um arroba esse daqui não tem né mulher como é que eu vou achar você mulher você não cadastrou nenhuma rede social sua vou ter que te caçar mulher então é isso gente o que vocês acharam um bafo né vou atrás desse povo aqui pra ver se eles vão ganhar mesmo eu volto aqui eu gravo outra coisa chamando outras pessoas um beijo aqui eu vou fazer ele público ai pronto babarizante agora babarizei fui mulher um beijo